Alô, pessoal! Bom, nossa aula 3 agora, a gente vai trabalhar exatamente com modelos aqui, né? Modelos no nosso MVC. Perfeito! O modelo nada mais era do que uma classe, né? Uma classe que tem aquela classe no sentido padrão, que define algum objeto, tem características e métodos. E nós vamos ver isso. Eu vou criar uma classe chamada Pessoa, gente, olha aqui. Aqui, né? Classe Pessoas, e ela vai ter as seguintes características. ID, vocês sabem que toda classe é interessante ter um ID, né? Que identifica unicamente ela. O nome, o CPF e o telefone. Isso aqui é uma pessoa. E nós vamos utilizar, nós vamos definir essa pessoa tanto no controller, e depois passar essa informação, essa pessoa, esse modelo que vai no controller, passar para a nossa view, para ela poder renderizar essa página. Olha como é que a gente vai fazer isso, gente. Eu vou lá no models, eu vou criar agora uma classe chamada Pessoa. Sempre no singular, com P maiúsculo. É questão de nomenclatura muito importante, tá? E vou criar aquelas características que vocês acabaram de ver no vídeo, né? Com mágica, então, criamos aqui o ID, o nome, o CPF e o telefone. E eu vou criar quatro características da minha classe Pessoa. Então, gente, olha o que nós temos agora. Nós temos um controller, chamado HomeController. Esse HomeController, ele chama três páginas, o index, o contato e o sobre. Só que agora, o meu HomeController, ele vai ser capaz de usar esse modelo de pessoa. Então, em qualquer momento, né, eu posso criar uma classe chamada Pessoa, P, Recebe New Pessoa. Ele está dando erro porque ele não está reconhecendo pessoa. Eu preciso usar o meu agenda app.models, né? O Pessoa, gente, só lembrando, em qual namespace ele foi usado? Agenda.pp.models, né? Não é nem agenda, era evento app, mas tudo bem. E eu estou nesse namespace, agenda.pp.controllers, né? Então, vamos imaginar isso como sendo um diretório, eu não consigo enxergar outro diretório. Eu tenho que fazer, olha, para enxergar outro diretório, eu tenho que usar ele, ó. Eu quero usar o agenda.pp.models. Agora sim, eu consigo enxergar a pessoa. E eu posso, né, definir as características. O ID é igual a 1, o P.Nome recebe Lilo. P.Telefone recebe 221. IP.p.endereço, cpf, desculpa, recebe 11, tá? Então, tá aí, eu acabei de criar uma classe, um objeto chamado P, que era o tipo Pessoa. Um detalhezinho, né? Esse P, na verdade, é um modelo. É um objeto, mas, na verdade, é um modelo. Eu posso deixar P, né? E esse P, eu vou passar para a minha visão agora, olha. P. Acabei de passar para a minha visão aquela pessoa que eu acabei de criar. Que visão é essa? É o índex. Então, vamos lá no índex. A partir desse momento, eu acabei de receber um modelo. Então, além de passar, né? Além de executar essa página, eu posso também renderizar essa página baseado no modelo que eu acabei de receber. Então, eu posso definir o ID. Eu posso definir o nome. Eu posso definir o cpf. Eu posso definir o telefone dele, né? Eu vou estar criando aqui um BR para pular de linha, né? Então, a partir de agora, eu quero mostrar o ID, o nome cpf de uma pessoa, quer dizer, uma informação que foi definida lá no meu controller. Essa pessoa aqui. Então, eu gostaria de mostrar essas informações. Percebam que eu estou colocando essas informações de maneira manual. É lógico que no decorrer do nosso curso, essas informações vão vir, por exemplo, de um banco de dados. Pode vir de qualquer fonte de informação. Mas vai trabalhar basicamente com um banco de dados aqui. Então, vamos renderizar nossa página. Ok. E vai estar aparecendo aqui o ID, o nome, o cpf, o telefone. Mas cadê essa informação? Eu tenho que buscar essa informação. Para buscar essa informação, sempre que eu vou precisar de algum C Sharp, eu coloco um arroba na frente. Então, a partir de agora, eu estou programando em C Sharp. E como é que eu faço para buscar aquela informação? Model com letra maiúscula, ponto ID. Uma coisa que eu quero mostrar. Vou digitar ponto. Não aparece nada. ID. Então, se eu quiser pegar a informação, arroba model com letra maiúscula, ponto, nome. E perceba que o nome não apareceu. Vamos ver se está funcionando? Então, lá, 1 e Lilo. Está funcionando. Vamos colocar o cpf telefone. O que acontece, eu deixei isso justamente para depois, que às vezes é interessante, tá, gente? Nós informamos para a página qual é o tipo de informação que ele vai receber. E para você informar essa página, você cria, tipo, ali no início, como se fosse, olha, o parâmetro que ele vai receber vai ser do tipo pessoas. Vai ser agenda pp, ponto, models, ponto, pessoa. Aqui eu coloquei o caminho completo, né? O diretório completo, mais a classe. Fazendo isso, quer dizer, a partir de agora, eu estou dizendo que essa página vai receber esse tipo de objeto. Se ele vai receber esse tipo de objeto, agora sim, quando eu colocar um model, ponto, vai aparecer, né, as informações acerca daquele objeto. Então, eu vou mostrar aqui o cpf. E é bom que se você colocar alguma coisa errada, ele já vai acusar, ponto, endereço. Opa, vou colocar aqui, e ele vai reclamar, não existe endereço, né? Olha, não existe. Ele conhece o que a pessoa tem. Então, parzeado nisso, eu consigo colocar agora o correto, que é o telefone. Então, fazendo isso, eu estou passando todas as informações que eu criei lá no controller. Quer dizer, olha o contexto, vamos analisar, né? Eu tenho os dados de uma pessoa, a representação do que seria uma pessoa. O home controller, ele busca essas informações, né? O usuário pediu o índex, né? Pediu o índex do home. Ele vai lá, vai buscar os dados do modelo. Depois de buscar os dados do modelo, ele vai gerar uma view, né? Ele vai retornar uma view, mas passando com um parâmetro daquele modelo. É nesse momento que o ciclo se fecha, do M, modelo, view, visão e controller. Você está vendo os três trabalhando juntos. Controller, model e o view. Os três trabalhando. Esse é o fluxo padrão de uma aplicação MVC. Perceba que é bem simples, não tem grandes segredos, mas nos ajuda muito a entender a nossa aplicação. Bem, gente, essa aula, por enquanto, é o suficiente. E na próxima, a gente vai começar a personalizar a nossa aplicação de maneira que ela fique mais bonita. A gente vai trabalhar agora com front-end. Até mais.